Vamos brincar de esconde-esconde! Vamos! Vou contar até dez! Um, dois, três... Vou me esconder aqui! Quatro, cinco, seis... Não, muito fácil! Sete, oito... Você terminou de se esconder? Não! Eu vou me esconder lá fora! Oh, não! Funcionário do zoológico! Nove, dez! Pronto! Não, aí vou eu! Onde você poderia estar escondida? Peguei você! Eu sempre perco! Dog Day, você não pode se esconder de mim! Aham! Oh! Você sabe onde está Dog Day? Comenta onde ela está aqui embaixo! Vou rastrear o cheiro dela! É aqui que termina a trilha! Dog Day nunca vai pra nenhum lugar sem seu osso! Onde está Dog Day? Eles sequestraram Dog Day! Me deixa sair! Me deixa sair! Me deixa sair! Você fala muito alto! Ela pegou você também, ó! Sim! Eles estão vindo pra nos salvar! Ei! Por que você nos sequestrou? Por que eu sequestrei vocês? Deixa eu te mostrar! Não amache! Você me mordeu! Você vai primeiro! Não! Deixa ela em paz! Eu adoraria, mas primeiro... Sou um monstro igual a você? Agora você pode ir! Você é próximo! Lá, lé, 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 lé! Eu não gosto de água! Peguei você! Não pode fugir de mim! Você sequestrou Dog Day? Não! Eu estava apenas regando as plantas! Eu não acredito em você! Fale! Do que se trata? Me solta! Nos diga onde está Dog Day! Ok, tudo bem! Eu vou dizer! Bom trabalho! Ganhei que eu vou dizer onde está o Dog Day! E se perdemos? Aí eu como cachorro! Vai direto ao assunto! Nós definitivamente vamos vencer! Peguei a bola! Bom trabalho! Obrigado! Vocês vão perder! Pupis! Ok, eu vou contar onde está o Dog Day! É Miss Delight! Dog Day está na bolsa! Ela está com ela! Agora vocês vão se tornar um monstro como eu! Não! Não faça isso! Minha mão! Meu monstro móvel! Fique aqui até eu consertar! Aqui está! Ei! Como entramos? Assim! É certo que eu não posso fazer isso! Tenho algo melhor! Olá! Onde ela está? Entendi! É meu! O que você fez com o Dog Day? Nada! Mas eu conheço alguém que iria querer machucá-la! Quem? Te conto se você me ajudar! Me ajude a me preparar para um encontro! Não tem problema! Eu quero ser igual a ela! Ok! Vamos mudar a cor do seu cabelo! Aqui está! Agora a maquiagem! Não temos as roupas certas! Isso vai servir! Obrigada! Diga-nos onde ela está! Presa! Eu não sou a verdadeira fomni! E eu não sou um policial de verdade! Eu realmente preciso de um lanche! Esse! Sim! Quase lá! Por que todo esse barulho? O que é isso? O que é isso? Precisamos dos seus leques para carregar a arma de flores! Você não pode correr! Se apressa! Tome isso! Que ótimo amanhã! É hora do café da manhã! Oh! Você viu o Dog Day? Uma cenoura viva! Estamos procurando o Dog Day! Talvez eu a tenha visto! O que isso faz por mim? O que você quer? Que concerto, meu jardim! Agora mesmo! Eu ajudo! Não sou fã de cenouras! Preciso de um pouco de água! E eu também não gosto de água! Bom trabalho! Agora diga-nos onde ela está! Vamos esperar as cenouras crescerem! Quanto tempo vou demorar? Podíamos jogar um jogo! Se vocês ganharem, eu conto! De acordo! Ótimo! O vencedor é quem acertar mais! Ah, sim! Eu vou primeiro! Vou limpar a mesa pra vocês! Ok! Por quê? Quase acertei! Vou tentar! Vocês perderam! Não vou dizer onde está o Dog Day! Acho que as cenouras já devem ter crescido! Tão rápido! Vamos dar a ela uma cenoura gigante! Acorda! As cenouras já cresceram! Uau! Onde está o Dog Day? Eu a vi numa loja de animais! Vamos em frente! Socorro! Qualquer um! Uma bebê tão fofa não precisava ser tão barulhenta! O que você vai fazer sobre isso? Eu? O que eu quiser! Não vai funcionar! Por que não? Porque você está na gaiola agora! Não! Fica longe! Oh! O que uma gracinha dessas poderiam precisar? Não muito! Você viu ela? Eu a vi! Eu vou te contar tudo! Aqui! Ei, volte logo! É tudo o que temos! Não temos mais! Que chatice! Coitado com o gato! Entendi! Eu vou me esconder! Espera um momento! Escolha uma cor! Eu gosto dessa! Legal! Precisamos de um toque de cor! Pronto! Obrigado! Esse é um brinquedo legal! Você viu o Dog Day? Sim! Na verdade, eu tirei uma foto com eles! Dog Day tem apuros! Você será exatamente como eu! Me ajuda! Nós vamos te salvar! O que vocês estão fazendo aqui? Salta! Você está com problemas! Como você aos intimidá-la? Obrigada por me salvar! Vamos pra casa! Ainda não terminei! Me ajuda! Me ajuda! Corre! Eu posso lidar com ele! Minha casa está ruim, nada! Não fica assim! Eu vou fazer uma nova pra você! É uma droga! Eu posso fazer uma melhor pra você! Sim! Serem dono de duas casas! Aposto que a minha vai ficar muito melhor! Não! A minha vai ser a melhor! Vamos construir nossa casa! Precisamos de materiais de construção! Isso deve funcionar! Uau! Isso é doentio! O que você acha? Assista e aprenda! Minha casa vai estar num nível totalmente diferente! Você está delirando! Não encontrei marcadores! Tudo pronto! A minha é mais legal! Ambas são legais! A minha parece melhor! Lá, 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 lá! Eles não tinham bom gosto! Eu realmente preciso do cachorro! Estou morrendo de fome! Vou pedir comida! Você pediu comida? Bom apetite! Obrigado! Ele também não é bom! Como faço para colocar as mãos do cachorro? Ah, eu sei! Tem que fixar a moldura! Isso deve ajudar! Está incrível! Essa é o incrível! Você pode fazer isso? Eu posso fazer melhor! Cachorrinho, fraga alguns pregos! Estou indo! Fraca! Observe atentamente! O que é esse botão? Miau! Vamos terminar a casa! Essas partes não pertencem aqui! Eu não me posso ajudar! Bom pra você! Preciso de fita métrica! Já está chegando! Algo está errado! Ai! Eu ando! Você é incrível! Entrega de comida! Comida! Isso é para você? Ah, eu adoro ossos! Peixinho! Alguma coisa pra mim? Surpresa! Peguei você! Seu rugi-rug! Você tem medo do rugi-rug? Solta o nosso cachorro! Hã? Ai! Afaste-se! Ou seu cachorro se machuca! As coisas não parecem boas! Eu posso impedi-lo! O que você fez? A bomba tá prestes a explodir! Me tira daqui! Não tá funcionando! Apreça! Pessoal, precisamos dos seus likes pra desbloquear! Lápido! Ufa! Conseguimos! Ups! Sua casa vai ficar macia e fofa! Como que eu faço pra decorar a casa? Aham! Ah, isso mesmo! Ah! 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 Tchá! Como que eu faço os olhos? Essa coisa serve! Ideia brilhante! Pronto! Essas são as papilas! Ótimo! Isso aqui piscou ou o quê? Cachorrinho! Vá buscar um pouco de areia pra mim! Vamos lá! Obrigada! Veja como fazer! Perfeito! Em seguida vamos pintar! Tá aqui! Esse lugar é muito frio pra ficar! Você precisa de uma cama! Esses são os meus brinquedos antigos! Com o que o seu animal de estimação brinca? Faremos uma cama com isso! Tudo pronto! O que você achou? É tão confortável! Onde eu consigo algo macio? É isso que vamos usar pra fazer a cama! Ufa! Funcionou! Vamos colocar assim! É disso que estão falando! Que cachorrinho gostoso! Eu tenho um plano! Vou colocar as minhas mãos nele! Onde ela está? Ok! Explique quem você está procurando! Ah, certo! Eu esqueci de contar! Estou procurando a Senhorita Daylight! Faço! E eu sei onde ela está! E esse é o lugar! Onde está a Senhorita Daylight? Aí dentro! Ops! Erro meu! E seu carteiro? Ei! Sou eu! O carteiro! Senhorita Daylight não está aqui! Queria muito tirar uma foto com o cachorrinho! Eu não me importo! Tira essa minha! Dá pra mim! Sorria! Que câmera legal! Ele sequestrou o cachorrinho? Calma! Tem um GPS na coleira dele! Corre! Vou temperar você e comer você! Não me coma! Não se atreva a comer nosso cachorro! Como você me encontrou? Um rastreador na coleira! Ajude! Bela câmera! Mas a minha é melhor! Aú! Eu não desisto! Venha pra casa! Venha pra casa! Você me viu? Ele não vai voltar! Isso é certo! Você tá bem? Sim! O problema é que eu estou morrendo de fome! Me dá um segundo! Não combina com a casa! Perdi o apetite! Você não sabe nada sobre cachorros! Assista e apenda! Legal! Eu sei uma ou duas coisas sobre cães! Eu também! Quer brincar? Sim! Vamos ver quem é o mais forte! Eu também quero fazer isso! Estou mais forte! Isso deve ser uma piada! Vou tentar! Sou mais fraca que um cachorro! Sim! Eu sou o vencedor! Esse brinquedo é chato! Eu tenho o melhor! Aperte o botão! Ok! Que legal! Esses são os brinquedos para os cães mais legais de todos os tempos! Eu posso superar isso! Eu não pedi isso! Algo está errado! Esqueça! Minha exceção é uma combinação perfeita! Acho que tem algo dentro! Lanche? O que tem no meu, então? Vou levar o cachorro! Salve-me! Ele saiu para me comer! Devíamos tirar a máscara! Distraia ele! Tudo bem! Movimentos legais! Onde está o catnap? O que diabos é isso? Vai procurar outro gato! Vou rastrear vocês! Ela está muito doente! Por favor, salve-a! Não se preocupe! Nós cuidaremos dela! Néu, implora! Por favor, me ajuda! Não vamos deixar ela morrer! Não! O que é isso? Isso pode ajudar! Nossa, o que nós fazemos? Pessoal, por favor, dê um like nesse vídeo para que a gata seja salva! Sim, pessoal! Continuem! Como está? Se apressa! Estamos perto! Vocês são incríveis! Você salvou minha vida! Obrigada! Isso é ótimo! Ainda não terminamos! Isso vai ajudar ela a se recuperar rapidamente! Posso dar uma olhada? Claro! Aham! Pequeno sugador de sangue! Seu lugar não é aqui! Como isso acabou aqui? Não é bom pra você! É isso! Isso vai evitar que aconteça novamente! Espero que você melhore logo! Muito obrigada! Ai, você tá acordada! Tudo pronto! E aí está você, gatinha! Então, o que você gostaria de fazer agora? Ei, qual é o seu nome? Tenho morado na rua! Nunca tive nome! Ah, entendi! Podemos resolver isso em um segundo! E conta o seu novo nome! Parece muito básico! Só um monte de letras! Ah, espera! Que tal isso? Ainda não! Eu sei o que fazer! Pessoal, comentem aqui embaixo como a gente deve nomear a nossa bebê! Ei, quer brincar? Sim! Ok! Vamos! Incrível! Ok, lá vou eu! Como é isso? Experimenta! Uau, isso é mágico! Tão legal! Estes são os melhores brinquedos de todos os tempos! Eu realmente gostei muito! Sempre que precisar! Agora venha! Que cheiro é esse? Nossa! Quando foi a última vez que você tomou banho? É, me lembro! Pô, amni! Aqui estão! Ah, não é grande coisa! Nós podemos cuidar disso! Uau, isso é rápido! Ei! Onde está a gatinha? Obrigada! O xer vai embora! Olá, você! Vamos direto ao assunto! Isso é ruim! Tanto faz! Nós podemos cuidar disso! Vamos dar uma olhada! Meia chato! Isso é muito mais divertido! Você é tão fofa! Ah, isso é muito! O quê? Isso é... Um lavador de patas! Deveríamos decorar! Agora sim estamos conversando! Querida, podemos limpar? Ok! Querida, está quase pronto! Tudo pronto! Ei! Eu adoraria experimentar! E... Agora ficou a minha cara! Não! Não! Por favor! Não água! Ah, não se preocupa! Vamos usar isso! Chega de cheiro! Incrível! Minha vez! A higieneral é muito importante! Você está com problemas agora! Toma isso! O que você está fazendo? Hmm... Levando a gata! Ei! Agora você é minha! Oi, papai! Não! Oh, não! Onde ela está? O que você quer? Você verá! Pare! Deixe nossa gata em paz! Me dê um minuto para recuperar o fogo! Ela não vai a lugar nenhum com você! Vamos! Dê uma mordida nisso! Toma cuidado! O que aconteceu? Ela se foi! Tenho que me ajeitar! Calma, meninas! O que você está fazendo aqui? Vocês não podem entrar! Não temos tempo para isso! Me ajuda! Pessoal, apertem o botão de curtir para que a gente possa derrubar Calfumus e salvar a gatinha! Se apressem! Eu não consigo lidar com isso! Pessoal, estamos desesperadas pela sua ajuda! Se apressem! Pessoal, estamos quase lá! Sim! Conseguimos! Ótimo! Agora vai pegar a gata! Hmm... Por que você está fazendo isso? Você não entenderia! Aí está você! Deixe nossa gata ir! Até parece! O que você quer? Animais de estimação devem morar em uma casa! Vamos construir uma casa para ela! Tudo bem! Negócio fechado! Sim! Estamos muito gratos! Mas... Você só tem duas horas! Fechado! Isso é ótimo! Estamos sem tempo! Vamos direto ao assunto! O que fazemos? O que nós vamos fazer? Perfeito! O que está acontecendo? Uhul! Diversão! Controle-se! Não há tempo! Ok! Vamos tentar! Bem? Não! Falta alguma coisa! Tive uma ideia! Tem que ajustar um pouco! Outra! Está pronto para começar! Quase perfeita! Querida! O que acha? Pronto! 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 É... Ainda está meio vazio! Ei! Eu posso fazer isso também! Sim! Perfeito! Perfeito! Em três! Sim! Um! Dois! Três! Erro! Conseguimos! Onde que eu posso dormir? Acho que ainda temos algum tempo! Sim! Deve servir! Aqui está! É confortável! Obrigada! Isso vai mantê-la satisfeita! Que bom! Aproveite sua comida! Ei! Eu também tenho uma coisa! Não quero que você fique com sede! Olha! Ainda temos tempo! Nesse caso, podemos nos divertir! Melhor festa de todas! É sua hora de brilhar! Sim! Oi! O que aconteceu? Cadê nossa gata? Senhoras! Vocês estão procurando alguém? Socorro! Me ajuda! Deixe em paz! Nós construímos uma casa! Quem se importa nesse momento? Tome cuidado! Vá buscá-la! Meninas! Vão devagar! Deixe-nos passar! A caçadora roubou nossa gata! Sim! Ela comprou para o meu incrível circo! Até mais, meninas! Aqui está um novo jogador para o Circo Digital! Olá! Eu sou o Ken! Vamos jogar juntos? Tudo bem! Ah! Mais um brinquedo! Daisy, não se aproxime de estranhos! Não se preocupe! Estamos apenas brincando! Sim! Estamos apenas brincando! Logo depois de você ser sequestrado! Não! Roxy! Socorro! Se apela, seu monstro! Espera! Cachorrinho triste! Por que você está chorando? Minha irmã foi sequestrada! Quem fez isso? Um cara chamado Kane! Ele puxou a Daisy pela porta vermelha! Kane? Um cara estranho com uma mandíbula enorme! É! Esse mesmo! Vamos! Eu sei onde encontrá-lo! Kane mora aqui? Sim! Vamos fazê-lo devolver sua irmã! O que é esse barulho? Espere! Pare de fugir o tempo todo! Por que você me sequestrou? Hum! Vou explicar tudo! Como você pode ver nesse plano, eu vou transformar você em um novo personagem do Digital Circus! Você não pode fazer isso! Quem se atreveu a me distrair no meu trabalho? Kane, eu sei que você está em casa! Abra! Um, dois, três! Abra! Como você abriu a porta? Estava aberta! Traga a Daisy de volta! Você nunca mais a verá! E você não poderá mais abrir a porta! Tá certo, negado! Tá trancado! Não podemos salvar a Daisy! Nós podemos! Vamos fingir que somos eles! Ótimo! Vamos! Como podemos nos parecer com eles? Vamos usar isso! Aqui está tudo o que precisamos para a transformação! Uau! Que legal! Vamos começar com a limpeza! Não, Adair, toma banho! Não! Não toca neles! Eu vou tomar cuidado! Pronto! Agora estão limpos! Obrigada! Eu posso ouvir melhor! Patas agora! Pás cócegas! Bora com isso! Não posso continuar de qualquer maneira! Alguém tem garras muito longas! Opa! Desculpa! Vamos resolver isso agora! Sim! Vou fazer minhas unhas! É isso! Perfeito! E vamos deixar! Agora você pode ir salvar sua irmã! A propósito! Eu tenho uma ideia! Eu posso sentir o cheiro do que precisamos aqui mesmo! Vamos enganar o scanner! Estarei vestida de Gengel e você será a bolha! Ótima ideia! Bolha está pronta! Agora você! Você gostou do meu novo brinquedo? O que é isso? Essa arma transforma tudo no digital circo! Opa! Parece perigoso! Ah, sim! Pessoal, minha jurinha quebra essa arma! Eu preciso dos seus likes! Você não pode escapar de mim! Corra pra curtir esse vídeo! Você está tão arrasada! Ei, vamos! Funcione! Obrigada! Tchau! Espere! Ainda não terminei! Tem certeza que vai funcionar? Ah, sim! Vamos enganar facilmente esse scanner! Acesso negado! Nós falhamos! Não acredito! O que é isso? Não faço ideia! Corre! Ufa! Essa foi por pouco! Eu acreditei que poderíamos passar! Não se preocupe! Você também está com coceira? Deve ser algum inseto! Peguei! O que é isso? Algo que deveríamos nos livrar? Tem muitos deles! Não mais! Vamos colocar uma coleira pra eles não voltarem! Obrigada! Eles também não vão me machucar! Precisamos de novos visuais pra enganar o scanner! Devo me disfarçar de Pomni? Vamos experimentar! Não! Pomni é muito mais alta do que você! Vamos tentar Kinger! A fantasia dele é tão elaborada! Amorada? Não! Assim como o da ragata? Não há chance de passarmos assim usando fantasias dessas! Me dê dois minutos! O que você acha? Perfeito! Quanto a mim? Aqui está! Preciso de lentes de contato! Elas estavam aqui em algum lugar! Pessoal! Comentem qual que é a cor dos olhos de Kinger! Tenho que adicionar uma gulha para a gente! Bota disso e misturar! Kane! O que você está fazendo? Fique longe! Estou fazendo um mutagênico pra transformar você em Jax! Aguente! Você não está fugindo, está? Não! Você vai me pegar de qualquer maneira! Tudo bem! Mas continue longe! Não posso cometer erros! Senão, vai haver BOOM! Sério? Mais três gotas! Um! Dois! Uou! Ops! O que foi isso? Eu não faço ideia! Mas é melhor a gente se apressar! Acesso negado! Abra! Você não me reconheceu! Eu sou a Hagata! E eu sou a Kinger! Kane me convidou pra sua festa de aniversário! Aqui está meu presente! Aniversário de Kane não é hoje! Esconta-se! Acesso negado! Vamos sair daqui! Olhamos de novo! Acho que não vamos conseguir enganar esse lixo! Devemos continuar tentando! Não temos muitas mais opções! Não é um caso de emergência? É! Puxa! Eu estou fazendo o meu melhor! Deveríamos ter começado com essa prateleira! Como eu estou? Linda! E eu? Melhor ainda! Vamos lá! Você está tão chateada! Me solta! Vou transformar você em Kaufmo! Não, não, palhaço! Eu estou com medo dele! É tão difícil não resistir? Eu nunca serei um palhaço! Por que eu levei esse cachorro? Eu deveria sequestrar outra pessoa! Com o luxo assim, com certeza vamos passar! Claro! Vamos! Oi! Abra! Sou eu, Pomni! E Jack! Abra! O que está acontecendo? Eu gostaria de saber! Não se preocupe! Esse pedaço de lixo pode estar com as baterias fracas! Que lugar é esse? O que é essa roupa? Você está bem? Bem-vindo ao incrível Circo Digital! Meu nome é Kane! Sou o chefe deste lugar! Você nos sequestrou! Traga-nos de volta! Calma, senhora! O Circo Digital não aprova palavrões! É? E quanto a isso? Ele merece... Cachorro! Esqueci seu nome! Também não me lembro do seu! Daremos novos nomes a vocês! Kinger? XDDCC! Esse é um péssimo nome! Deveríamos mudar isso! Isso é melhor? Será quando sairmos daqui! Você só pode fazer isso quando conseguir a chave! Dê pra mim, canalha! Tudo bem! Por que você fala tão alto? Então o que fazemos? Acho que deveríamos seguir por aqui!